Música Nós saímos de Mateira em direção a Zonfélix do Tocantins Lá a gente pretende encontrar um fervedouro que seja possível a gente entrar com Maui E é assim, a gente pega estradas de terra, muitas estradas de terra E vê um visual legal para fotografos, voo de drone Agora o Fábio inventou de soltar o drone de cima do carro Música 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 E a gente está esperando aqui a autorização para o Maui entrar Demorar um pouquinho, mas... A gente já dá para ir ver Vejam só que coisa assim, não tem palavras para falar Mas vamos ver Música 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 A vontade mesmo é de dar para ver ali a água brotando do chão, em vários pontos. A gente vai, depois que conseguirmos entrar, vamos filmar a nascente ali, a água brotando. E o lugar é impressionante, impressionante mesmo. Vale a pena. E o lugar é impressionante, impressionante mesmo. E o lugar é impressionante, impressionante mesmo. E a decisão? E a decisão? O que é isso? Estamos aqui e o Maui ali, estamos com o coração partido, o Maui está inconformado, acho que ele nunca ficou fora da água com a gente, mas ele não pode, depois ele tem uma piscina só para ele, mas ele é ótimo, olha só, ele está chorando, não está nada. O Maui não pôde entrar no fervedouro, acho que mais por uma questão de desconhecimento mesmo, que não tem problema ele, vacinado, velho, enfogado, enfim. Mas aí a água que corre do fervedouro, ela forma um rio e o dono disse que a gente podia trazer o Maui e aí ele está doido, olha só, o que a gente vai encontrar aqui. Música 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 Gente, estamos aqui no fervedouro Bela Vista, é um dos fervedouros do Jalapão. As pessoas falam que esse aqui é o mais bonito, então a gente optou por esse, paga 15 reais para entrar. Nós tivemos a sorte, porque nós somos um casal e um cão sortudo, de não ter ninguém, veio só algumas pessoas, mas já foram embora. Então nós estamos com isso aqui tudo para a gente, quase que a gente não tem vontade de sair. E sabe aquela história de que as grandes coisas merecem um sacrifício, então depois de umas estradas cansativas, as estradas são muito ruins, muito ruins mesmo assim. Aí você chega num lugar desse, a gente passa aí algumas horas aqui e a gente sai novo. Esses fervedouros, eles são nascentes, aqui tem nove, como se fosse bicos de nascente, numa água transparente, vocês estão vendo nas imagens. E essas águas que ficam constantemente saindo, em qualquer época do ano, faz com que a gente possa boiar sem afundar. Isso é muito legal a sensação, você vê peixinhos, então é um lugar impressionante de limpo, de natural, a única estrutura não natural é essa passarela que a gente chega, que é bem interessante, evita pisar na mata. E aí você se depara com esse círculo aqui, que parece que foi feito de propósito, mas é só a formação devido a essa saída da água, a água fica empoçada e ela tem uma saidinha no riachinho. Mas aqui nesse canto específico é uma areia fina, muito fina e branca, que fica azulada por conta da cor da água. Não dá para dizer que é uma piscina natural, porque, nossa, não dá nem para comparar com a piscina das melhores piscinas de hotéis que você possa imaginar, porque isso aqui é espetacular, é um local que vale muito a pena visitar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto